Atenção, atenção, olha aqui, hoje é o pré-aniversário da Loreninha. Hoje é o pré-aniversário com o bolo que ela escolheu como ia ser, né, Lolo? O que tem nesse bolo? O que tem nesse bolo? O que tem mais? Aí a Lolo tá com o ETzinho que ela ganhou, da vovó e do vovô, olha lá o ETzinho. É o ETzinho bem lindinho. E agora a gente vai cantar parabéns aqui, hein? Como o vovô e a vovó vão voltar pro Brasil, a gente tá fazendo um pré-aniversário. É por favor. Né, Lolo? Por favor. Que por favor. Vai lá, vai lá, Lolo, pra aparecer. Vamos lá. Tá difícil isso aí. Tá difícil. E o bolo tá caindo. Eita. Olha aí. E o bolo tá caindo. Olha o bolo, o que que é? Olha o bolo, que bonito. Bolão, né? Tá difícil. Eita, né. Por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Tchau. Por favor, por favor. Tá difícil, né, Erickinho? Tá complicado. Por favor, por favor. Zume na minha cara, mas vai pra trás. Zume na cara do Eric. Ah, não. Você quer fazer o efeito tubarão, né? Aí, tá tentando aqui, mas tá difícil. A Lolo ganhou hoje a chatezinha aqui, ó. Que bonitinho. É meu. Vamos lá, ligaram, finalmente. Todo mundo cantando. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, na Manda. Tudo. É. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. Rá. Tí. Bum. Lorena. 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 É só... É, faz com o pratiço, abana. Vai pra sobrar banhinho. Vai pra banhinho, vai lá. Opa, esse é o novo normal, é apagar a banhada. A banhada. Vai lá, abana, Lulu. Eu tô pensando na minha... Ah, claro. Tá fazendo o pedido. Vai lá. Tá. É, Ericinho. Vamos ver uma banadinha. Vamos ver uma banadinha da Lulu. Pode comer, querido. É, Ericinho, tá aqui, ó. Bonitinho. Tá pensando muito. Tem muitos pensamentos aí. Vai lá, Luluzinha. Tá fagando. Muita concentração. Vai lá. É, Tí. Eita, nós. Vai, Lulô. Depois você continua... Ah, é verdade. Não, não. Oh, meu Deus. Tá derretendo o bolo, Lorena. Vai aí. Ó, eu vou fazer um vento de longe, ó. Eu faço um vento de longe. Vamos fazer vento de longe, Eric. Um vento de longe. Vai lá, Luluz. É, que é. Vai lá, vai lá. Fica calmo. É, Luluz. Benção. Que valor. Muito bom. Agora tem cheiro de vela. Tem cheiro de vela, né? Derreteu a vela. Acabou com a vela. Você faz o outro. Muito bom. Pode fazer outro pedido aqui, ó. Vamos lá. Vai lá. Outro pedido, Lulú. Ai, que belezinha. Eee. É um... Vamos colocar cada um aqui, hein? É. Olha. Faz assim agora. Pera, um pedaço pequeno aí, ó. O bolo gigante. É o bolo mais gigante do bolo. Aí vai cortando assim, entendeu? Vamos lá. Fica melhor. Muito bom. Olha o bolo, dá no Lulú. Lulú sai do frame. Vai lá no frame. E aí, Lulú. Vamos falar. Vamos lá, hein? Vamos lá, Lulú. Vamos lá, Lulú. Tá dançando, Lulú. A dancinha, a dancinha. I am a disco. A dancinha. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Eita, nóis. A dancinha. E olha o arequinho bonitinho aqui. Olha o bonitinho aqui também. Esse bonitinho também. Olha a parte interna do bolo aqui. Ah, mas isso deve estar bom, hein? Olha aí. Até tirar uma foto também aqui, ó. Pra registrar essa parte interna aqui. I am the birthday person. Muito bom. I am the birthday person too. Birthday person. Tem festa que eles colocam, né? Como é que chama? Eles botam birthday boy ou birthday girl, né? Girl. Girl, que fala? Como é que fala? Não é girl. Como é que fala? Girl? É girl. Girl? Ó, o vovô fala melhor que eu, né, vovô? Girl. Como é que é, vovô? Girl. Olha lá. Quem falou melhor? Vovô ou eu? Eu mesmo, mas o vovô tenta. Ah, bom. Ah, falamos igual, mas o vovô pelo menos ele tenta. Ele se esforça, né? E word? Word? Word. Você é bem ruim, você sabe falar. Um dia você ia falar word e depois você lembrou que você queria fingir e você falou errado. E depois você falou word. Word. O vovô falou tipo word. O vovô ainda é ruim, mas ele é melhor. O vovô tá se esforçando, né? Verdade. Peraí, vamos ver se o vovô fala. Vamos ver se o vovô sabe falar word. Eita. O vovô tá pior que você. O vovô tá pior que eu. Pior que word? É melhor falar word? World ou word? Melhor word. Word? Mas a lista o vovô tá tentando. Ah, at least. É isso. Tá registrado, então. Esse é o melhor bolo do mundo. Vamos lá, prova o bolo aqui no vídeo. Ele fez um pequeno comentário. Esse é o melhor bolo do mundo. Melhor bolo do mundo mesmo? Tá, ganhou o troféu? Vamos ver. Lorena. Não, o troféu vai pro bolo com canela aí. Ah, no aniversário do Eric foi um bolo de canela. Que a vovô fez também maçã e canela. Cada um escolheu. Cada um escolheu. E a da Lorena, é o melhor bolo do mundo? Uhum. Eu tô achando que eu vou achar o melhor bolo do mundo os dois mesmo. Todos, na verdade. Eu acho todos os bolos. Eu acho os melhores bolos do mundo. Você sempre fala que tudo é melhor. Tá, tá. Não tem bolo. Eu acho que é difícil encontrar um bolo que eu não ache bom. Talvez os bolos canadenses, às vezes, eu não acho muito bom. Mas como também? Isso aqui é bom. Mas como também? Esse é Brasil. Uhum, é verdade. E o bolo da sereia? Ah, o bolo da sereia foi ruim, Lorena. A gente foi na festa dos amiguinhos. Era um bolo lindo, né, Lorena? Era lindíssimo. Uma obra de arte. Só que era o pior bolo que a gente cobrou na vida. Certo? O dinheiro é bem caro. Hã? É caríssimo, é verdade. Bom. Vira assim pra você ver o meio do bolo. Mostra aí o meio do bolo aqui. Ó. Ó. Eita, mas tá bonito. Ó. Ó. Tá bonito demais, hein? Ó esse bolo. Olha aí que belezinha. Tá maravilhoso. Muito bom. É isso. Agora eu vou cortar pra comer também, né? É isso. Tá registrado o pré-aniversário da Luluzinha. Bota fora da vovó. Bota fora. Ah, é verdade. Bota fora. Verdade. Pois é. Bota fora. Bota fora. É uma festa de cristão e de embora. Despedida. Pois é. Não é uma bolo. Não é uma bolo. Mas é melhor fazer a festa, né, Erick? Não, é uma festa do meu aniversário. É do aniversário não. Ah, tá. Então tá bom. Você gostou do bolo? Gostou do bolo, do presente? Você viu que ela tá toda combinando com a decoração, com o bichinho, com o lacinho, com o bichinho. Ah, é porque ela tá com o E.T. aqui, ó. Até o E.T. da cor dos bichinhos. Tem que ser roxo, né? Tudo da Lorena tem que ser roxo, né, Luluz? E a tossinha. Atenção, a vovó vai chegar com uma outra surpresa agora pra Luluzinha. Atenção. Como eu fiz um bichinho pro seu pai. Um bichinho pro Eric, eu fiz um bichinho pra você. O que que ele é? Faz uma galancia. Não, é uma floridinha, não é? É uma floridinha? É uma floridinha. Olha que lindo. Deixa eu ver. É lindo. É lindo. Olha, Luluz, que amor. Tem que batizá-lo agora. E foi a vovó que criou esse, hein? É o design da vovó, hein? Não foi o desenho do seu pai. A vovó fez censura no meu desenho, não quis fazer. Ela criou um outro bichinho. Mas eu acho que o da vovó tá mais bonitinho. Toma, Lula. Olha a cala da Lorena. O bichinho do bichinho. Tá lindo? É o bichinho mais lindo, né, Lula? Ele é filhinho. Ele não pode ser filhinho desse ET? Eu acho que ele é ETzinho também. Amiguinho. Ah, amiguinho. Eles são da turma. Eles são da turma. Olha lá. É a turma dos ETzinhos. Não, não pode brigar. Tem que ser lindo. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.